Olá, eu sou a Gabi Raposo, da Gabi Raposo Langerie. E vim mostrar pra vocês algumas peças que chegaram para o Dia dos Namorados. Estamos com bastante novidade, tudo no segmento com rendas, com bojo. Chegou muitas peças. Temos também uma linha bem sensual com a transparência, com os corações, tecido de tule e várias outras peças pra estar mostrando pra vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Thalise e eu sou vendedora aqui da loja da Gabi Raposo. Pra tornar a noite do Dia dos Namorados ainda mais especial, temos diversos modelinhos de camisola. Essa aqui, ó, toda trabalhada. Esse modelinho em tule com os corações, que é uma linha especial já pro Dia dos Namorados. Essa aqui também com essa renda, os detalhes. E temos muito mais aqui na loja. Venha conferir. E aqui em nossa loja você também encontra diversos modelos de cuecas. Essa com a perna mais alongada, pra quem faz ciclismo, corre, pra não ficar enrolando. Temos de microfibra com fio a ar da Lupo, do P ao EXG. E esse modelinho novo também, que vem com esse detalhe na perna. Ó, são bem elásticas, não esquentam. Temos modelos de algodão também. Aqui na loja você também encontra variedades em pijamas de inverno. Temos a família, pra mãe, que vem a bandana pro pet também, caso você seja mãe de pet. Temos infantil, temos masculino adulto, temos diversas opções pra você se aquecer nesse inverno. Vem pra Gabi Raposo. Temos também a meia calça da Lupo, que é a meia calça lobo, né? Temos a preta, temos cor de arroz, temos cor de pele e outro diferencial. Temos o fio 80, fio 40, fio 15, fio 20. E a outra novidade, olha, do XGG. Então, pras pessoas que são plus size, temos também essa meia calça bem quentinha. E se você não tiver com o tempo de vir até a loja, fazemos a condicional. É só pedir no nosso número 1899681-2002 ou vem até a loja, Avenida Dom Antônio, 754. Esperamos vocês!